Oi pessoal, para vocês que acompanham o blog Esporte Saúde da Dani minha dica para vocês é usar, além do protetor solar, óculos, boné, roupa, roupa UV não dá mole com sol, eu tenho 25 anos e já tive uma experiência horrível com o negócio de sinal eu tirei um, tenho uma cicatriz gigante nas costas, 6 pontos, pelo amor de Deus, não dê mole essa é minha dica para vocês, roupa UV, óculos polarizado, boné sempre